O tempo pode estar nublado, pode chover, pode fazer sol, não importa, o Rio de Janeiro vai ser sempre lindo. Ainda mais com essa vista daqui do Centro de Visitantes Paineiras, que acabou de ser inaugurada. O centro funciona no antigo Hotel das Paineiras, um belo prédio com mais de 130 anos, que hospedou artistas internacionais, políticos famosos e foi concentração das seleções brasileiras de futebol. Nos anos 70 foi fechado, ficou mais de 30 anos no abandono. Depois de uma grande reforma, está aberto a partir de hoje, funcionando como centro cultural e bilheteria para o Cristo Redentor. O objetivo é oferecer um pouco mais de informação sobre o Parque Nacional da Tijuca, os parques nacionais brasileiros, para o carioca, para o visitante, para o turista e numa exposição totalmente gratuita. O Centro de Visitantes Paineiras apresenta a exposição Floresta Protetora. Essa é uma exposição altamente tecnológica e interativa, focada em conservação e que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, que é uma cidade ícone na convivência entre homem e natureza. Um lugar como esse, hein? Merece uma lojinha. Nesse caso, um lojão. Olha só! É um espaço de 450 metros quadrados com produtos exclusivos. São roupas com tecidos ecológicos, louças, brinquedos e, claro, bonecos dos mascotes da Olimpíada. Ah, o centro tem três espaços humê com comidinhas de sabor carioca. Durante a Olimpíada, o Centro de Visitantes Paineiras vai estar aberto de domingo a domingo, das oito da manhã às dez da noite. Entrada grátis.